Estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Vive no abacaxi, mora no mar! Que bobe, que bobe! Vem a cor amarela, inspira água! Que bobe, que bobe! Se vem uma bobagem, é o que você quer! Que bobe, que bobe! Vem a flúteza, pode problemas com peixe! Que bobe, que bobe! Que bobe, que bobe! Que bobe, que calça! Que bobe, que calça! Que bobe, que calça! Que bobe, que calça!